Olá, pré-dois! Bem-vindos a mais um dia de aula com a Tia Gi e bem-vindos a mais um dia de aprendizados. Como vocês estão? Estão bem? Dormiram bem? Estão com saúde? Que bom! Gosto de ver assim. Tia está muito feliz de ver vocês em mais uma semana, em mais um dia de aula. Mas antes de começarmos a nossa aulinha, vamos fazer a nossa oração? Vamos postar as nossas mãos, não é? Juntar, fechar os olhos e dizer assim. Papai do céu, obrigado por mais um dia, pelo meu alimento, pela minha saúde e pela minha família. Abençoar os meus professores, os meus coleguinhas. Amém! Amém, pré-dois! Aqui vocês são gratos no dia de hoje. Tem alguém que você gostaria de agradecer? Vocês são gratos a quem ou ao quê? Mas sejam sempre gratos ao Papai do Céu, viu? Porque ele sempre nos dá coisas boas. Vamos agora para o nosso calendário. Vamos lá? Que dia é hoje? Quem sabe dizer para a tia Gi? Nosso mês ainda é agosto, não é? Nós estamos no mês de agosto do ano de 2020. E a tia gostaria de saber a data. Queria saber o dia. Quem sabe me dizer? Quem não souber ainda que dia é hoje, pergunta para o Papai, para a mamãe, para quem estiver com você em casa, tudo bem? Em que dia da semana nós estamos, tudo bem? Legal! E o tempo, como é que está, hein? O friozinho já está quase indo embora, não é? Mas a tia gostaria de saber como foi que o dia amanheceu hoje? Ensolarado, chuvoso ou nublado? Como foi? Já deu aquela olhadinha? Já deu para ver? Para perceber como é que está o tempo hoje? Só de olhar assim, ó, para o teto, olhar para a janela, dá para ver como é que está o tempo? Depois da aula, dá aquela olhadinha assim, ó, certo? Para ver como está o tempo hoje. Hoje nós temos uma aulinha de contação de histórias. Isso, nós iremos ouvir uma historinha. Quem sabe me dizer que história tem um homem de lata, um leão nada corajoso, um espantalho, uma menininha e um cachorro? Quem sabe me dizer que historinha é essa? Hein? Essa é a história do Mágico de Oz. Nós iremos ouvir agora as aventuras de Dorothy, uma menininha que morava com os tios no Kansas, mas que um dia teve um grande acontecimento na região em que ela morava e ela acabou embarcando em uma alta aventura, uma grande aventura. E lá conheceu alguns amigos. Vamos ouvir agora a história do Mágico de Oz. A tia vai ouvir daqui, vocês irão prestar bastante atenção. Ah, e da casa de vocês, tudo bem? Vamos lá? Ó, eu vou te contar uma história, agora atenção, que começa aqui no meio, da palma da tua mão, bem no meio tem uma linha ligada ao coração. Quem sabia dessa história, antes mesmo da canção? Dá tua mão, dá tua mão, dá tua mão, dá tua mão. O Mágico de Oz Dorothy morava com seu tio Henrique e a sua tia Emma, no Kansas. Ela gostava de brincar com o seu cachorrinho Totó. Um dia, veio um ciclone e Dorothy e Totó não conseguiram se proteger. A casa subiu tão alto que foi cair em uma terra estranha. Quando Dorothy se viu sozinha, quis voltar para sua terra. Então, veio uma bruxinha boa e disse que somente o Mágico de Oz poderia ajudá-la. A bruxinha boa lhe deu um par de sapatos dourados para ajudar na caminhada. Dorothy seguiu um caminho de pedras amarelas e viu um espantalho em um milharal e o libertou. Não sei como agradecer, disse o espantalho. Queria ter um cérebro para saber agradecer. Venha comigo, o Mágico de Oz poderá dar um cérebro a você, falou a menina. Mais adiante, ela encontrou um homem de lata todo enferrujado. Depois que Dorothy passou o óleo, o homem de lata agradeceu e disse que queria um coração para ser generoso. Venha conosco, o Mágico de Oz vai conseguir um para você, disse Dorothy. No caminho, um leão atacou Totó. Você é um leão covarde, gritou Dorothy, brava. O leão recuou e disse que era mesmo covarde. Então venha conosco, o Mágico de Oz vai lhe dar coragem, disse Dorothy com pena do leão. Ao chegarem à cidade de Esmeralda, foram até o misterioso Mágico de Oz, que disse Darei o cérebro ao espantalho, coração ao homem de lata e coragem ao leão. No entanto, somente a bruxa boa do sul poderá ajudar Dorothy a ir para o Kansas. No palácio, perto do deserto, a bruxa boa do sul disse a Dorothy. Ora, é só bater três vezes com estes sapatos encantados e fazer o pedido. Dorothy se despediu dos amigos, fez o que a bruxa mandou e zoom! Voltou a ser feliz com o tio Henrique e a tia Emma no Kansas. Tic-tac e carambola, acabou a nossa história. O Mágico de Oz E aí, meus amores? Gostaram da historinha? Sim? Que legal, não é? Agora a tia gostaria de fazer algumas perguntas para vocês, tudo bem? Prestaram bastante atenção? Sim? Muito bem, meus parabéns! A primeira pergunta é... Assim que a tia fizer a pergunta, pode dar pausa no vídeo para responder, tudo bem? Vamos lá para a primeira pergunta. Qual é o nome da história que vocês acabaram de ouvir? Muito bem, o Mágico de Oz. Quem era? Quem era? A segunda pergunta, quem eram os personagens dessa história? Isso mesmo, Dorothy, Totó, que era o seu cachorro, o Leão, o Espantalho e o Homem de Lata. Muito bem! A terceira pergunta... Com quem era que Dorothy morava? Eram com os pais dela? Muito bem, com a tia Emma e o tio Henrique. A Dorothy não morava com os papais dela, não. Ela morava com a tia Emma e o tio Henrique, com os seus tios. Qual era o desejo do Leão? Muito bem! O Leão queria coragem, ele queria ser corajoso. Imagina só! O Leão, o rei da selva, com todo aquele tamanho, a gente pensa que ele é bem forte, bem corajoso, não é bem valente. Mas na historinha, o Leão da história, ele não era corajoso, nem era valente, nem bravo, não é? Ele tentou assustar Totó, mas ele nem era tão bravo assim. Então ele queria coragem. Ele pediu ao Mágico de Oz coragem. Agora a tia quer saber, o que o Homem de Lata gostaria de pedir ao Mágico de Oz? Que era o que ele desejava ter e ele poderia pedir ao Mágico de Oz? O Homem de Lata gostaria de ter um coração para ser grato. Olha que coisa linda, não é? Que atitude linda do Homem de Lata, ele queria ter um coração para ser grato. E agora, o Espantalho, hein? Qual era o desejo do Espantalho? Isso mesmo, o Espantalho desejava ter um cérebro. Ele queria pensar, ele gostaria de ter um cérebro. E qual era o desejo de Dorothy? Muito bem, era voltar para a casa, né? Ela não estava na sua casa e ela desejava pedir isso para o Mágico. Tem um personagem na história que começa com a letra L, a consoante desta semana. Qual destes personagens que a tia falou na história? Que começa com a letra L, a consoante L. Qual é? O leão, isso mesmo. O nosso leãozinho que não era nada corajoso na história, mas que depois que o Mágico de Oz concedeu o desejo, ficou muito corajoso. Leão, leão, a palavra começa com a letra L. Isso, a nossa consoante da semana, né? Leão. Agora a tia gostaria de saber, você, o que gostaria de pedir ao Mágico de Oz? Já sabe o que gostaria de pedir? Lembrem-se, olha, os nossos personagens, olha, só pediram coisas boas, não é? Pediram coração, pediram cérebro para ter sabedoria e pediram coragem. Vocês pediriam o que? Para o Mágico de Oz. O que é que vocês pediriam para ele? Qualquer coisa. Tentem pensar aí o que vocês gostariam de pedir ao Mágico de Oz. Enquanto vocês pensam, chamam o papai, a mamãe ou quem estiver do lado de vocês, para a tia passar a atividade, tudo bem? Muito obrigada. Queridas famílias, hoje as nossas crianças ouviram a história O Mágico de Oz. E eu gostaria que os senhores fizessem as seguintes atividades. Primeiro, perguntar para a criança, qual o personagem da história que a tia contou? Começa com a letra L, a consoante estudada nesta semana. Qual é o personagem? Elas irão sinalizar o leão. Por favor, dê a ela lápis, papel e lápis de cor para que elas desenhem este personagem da história e ajude-as a escreverem a palavrinha leão, tudo bem? Muito obrigada. E também uma atividadezinha complementar, como estamos na consoante L. Por favor, peguem o livro do caderno de atividades na página 106 e auxiliem as crianças neste exercício, tudo bem? Elas irão treinar a consoante L e é mais um exercíciozinho para fixar essa consoante da semana, tudo bem? Muito obrigada. Espero contar com a participação de vocês. Um beijo grande a todos da tia Gi e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.